Doze Cordas Afinadas da tua guitarra nova Doze Horas Badaladas Doze Versos Nova Trova Doze Cordas Afinadas Da tua guitarra nova Doze Irmãos do Senhor de Camões Vemos dois cantos Doze Soluços de dor Mais doze risos de encanto Doze Irmãos do Senhor de Camões Menos dois cantos A tua guitarra nova Pareces chorar por vezes Pareces de amor de quem trova Cada ano doze meses A tua guitarra nova Pareces chorar por vezes A tua guitarra nova Música 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 Música